WP Dicas, tá na área com mais um vídeo pra vocês, mais uma gameplay jogando dominó em dupla online, sétimo vídeo da série, vídeo aí bem top, não assistiu o primeiro vídeo da série, você que tá chegando de paraquedas, vou deixar no card aí pra vocês, tá acompanhando e tá assistindo aí todos os vídeos pra você ver como foram as gameplays anteriores, beleza? Já chega deixando o like e se inscreva se não for inscrito, hein? Vamos lá galera, lembrando que o aplicativo aqui é o ludijogos.com, eu jogo nesse jogo aí, tem uns 5 anos mais ou menos, 5, 7 anos, confesso que sou bem antigo aí, pra mim é um dos melhores aplicativos aí para computador pra poder tá jogando, lembrando que aqui vai ser em dupla, vamos ver aqui aonde temos uma salinha com menos pontos aqui, achamos, e lembrando também que eu vou deixar no card pra vocês galera, como jogar Pokémon TCG, um jogo bem legal, bem divertido, bem interessante, pra você jogar aí com toda a sua família, com seus amigos, e é pra todo mundo, pra qualquer idade, vale muito a pena. Então galera, vamos lá, a partida aqui vai começar, lembrando, vai ser uma gameplay com dicas jogando, ok? Então vamos lá, nosso oponente aqui saiu de cena, lembrando que aqui ele saiu de cena, obrigada, o principal fundamento aqui, dessa primeira mão, o nosso oponente à esquerda tinha que ter quebrado, fez corretíssimo. Aqui o oponente à esquerda não deitou a bomba de ais, vou fazer dois ais, ó, provavelmente tá na mão do meu parceiro, ele aqui não deitou, ou alguém tá cheio de ais, ó, provavelmente o meu parceiro tá cheio de ais ali, infelizmente não vamos ter como virar dois ais, né, porque a gente tem que forçar o passe do oponente à direita, que foi quem saiu, vou ter que matar o ais aqui agora, eu, olha só, meu parceiro já passou, eu acho que todos os ais devem estar na mão dele, no começo do jogo assim é difícil saber onde tá as pedras, mas vamos aqui pela lógica, ó, aqui meu parceiro provavelmente vai botar o ais, ó, viram só como eu falei? Botou o ais, o ais, aqui a gente só joga cena, aqui ainda joga na cena, né, mas a gente, a gente já, no começo de jogo, a gente sempre tenta forçar a pedra obrigada que o oponente saiu, meu parceiro deitou o ais, como eu falei no começo do jogo, o ais era todo dele, meu parceiro agora vai quebrar o ais? Quebrou não, então a gente, deixa eu ver aqui, será que a gente, não, só se entrar aqui, né, é, agora meu, meu parceiro tá com duas pedras, é, o ideal aqui é fazer isso aqui, aqui eu sei que vai passar, o ais é do meu parceiro, meu parceiro botou a quina, e eles acabaram ganhando a primeira mão aí, não tem problema, meu parceiro vai sair o jogo agora, viram só aquela, aquela arriscada de ais que eu fiz? Por que eu fiz ela? O oponente à esquerda negou a bomba de ais, ou seja, ela estaria aqui ou lá, nem sempre você dá colher de chá à bomba, galera, mas neste caso aqui, como foi o oponente à direita que saiu, você tinha que virar duas pedras com pontas iguais, para tentar diminuir a chance dele jogar, foi o que a gente fez, só que no final acabou vindo o quadro aí para cima da gente, vou estar já botando essa quadra aqui, meu parceiro saiu de cena, galera, provavelmente ele deve ter mais uma cena na mão, e se ele tiver mais de uma, para nós é melhor ainda, o oponente aqui fez a jogada corretíssima, ele tinha a cena de quadra aqui para jogar, virou duas quadras, essa bomba de quadra aqui, se cair uma quadra a gente vai matar, e vamos puxar aqui a pedra do nosso parceiro, vou botar esse terno de cena, ah, WP, você está com a bomba de terno na mão porque ele não deitou, cara, meu parceiro saiu de cena, eu vou quebrar a minha bomba para ele poder estar jogando, viram só, ele jogou, o duque a gente não joga, o ais a gente joga aqui, e se cair quadra a gente mata a nossa bomba, a gente só não vai matar se o oponente à esquerda passar, beleza? Então vamos lá, duque de liso, meu parceiro botou o duque ali, será que esse duque é dele, cara? Essa bomba de duque aí está morrendo, nossa quadra aqui vai para a morte, acho que meu parceiro vai junto agora, acabou matando, beleza? Será que o duque é todo dele? O duque acabou sendo dele ainda, está tranquilo. Aqui a gente vai botar o terno, passou, e meu parceiro pode fechar o jogo para a gente ganhar no fecha. Vamos lá, meu filho, vamos ver se você sabe jogar, Thomas Dominor. Isso aí, jogou, jogou muito, jogou bem, o jogo aqui, meu parceiro está sabendo jogar em sintonia. Agora aqui quem vai sair o oponente à esquerda, nós não temos quina. Lembrando, galera, que você sempre conta as pedras antes de começar. Eu já olhando aqui rapidamente, já vi que não temos quina, temos apenas um duque. E nesse caso aqui, eu tenho quatro cena. Se eu botar esse AIS aqui, vou puxar a minha cena para tentar vir ela para nós, porque se cair uma cena aqui, a chance de nós virar duas e depois ficar com o resto da cena na mão é grande. Até porque o oponente à esquerda saiu. Meu parceiro aqui jogou corretíssimo, e como eu falei a cena aqui, meu parceiro jogou muito bem, nota 10 para ele. Meu oponente saiu de terno, a não ser que meu parceiro também não tenha quadra. Meu parceiro já quebrou o terno. Nesse caso aqui, não tenho muito a fazer. Vou rolar essa bomba de quadra, porque essa bomba, se a gente não rolar agora, vai atrapalhar nós. Meu parceiro não tinha quadra, viu só? Ele acabou jogando obrigado ali. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar... Eu vou segurar... Deixa eu ver. Se eu seguro esse AIS... Eu vou botar esse LIS aqui, galera. O LIS, vou tentar fazer o oponente virar duas quadras de novo. Se ele virar duas quadras, jogou no olho grande. Tentou forçar o parceiro dele lá. O parceiro dele saiu de terno. Agora, deixa eu ver aqui. A cena vai ser nossa. Vou tentar forçar ele e quebrar a quadra, né? Eu acho que não foi a jogada correta aqui. O correto era a gente ter jogado na quadra para alguém quebrar o terno, que foi o oponente à esquerda que saiu. Mas não tem problema. Agora, a cena aqui é toda nossa. Porém, a cena vai entrar a quina. E quina vai entrar justamente o terno. Acabou passando. Que bom. Ganhamos mais uma mão. Aqui a mão é nossa. Ganhamos. Essa mão aqui é nossa. Fechamos. Fechamos mais uma. 70 pontos. Aqui quem sai é nós. Só temos um AIS e apenas um Duke. E apenas a bomba de quina. Então, não vamos sair com essa quina. Vamos tentar segurar essa quina aqui, galera. Até a gente ter pelo menos três pedras na mão. Beleza? Vamos tentar segurar. A não ser que a gente enrola o brigado aqui. Meu parceiro aqui jogou na cena que eu saí. O correto era ele jogar na quadra, galera. O correto era ele jogar na quadra. Se ele tem quadra, jogou erradíssimo. Só temos um Duke. Quadra de liso, quadra de terno. Vamos jogar esse quadra de terno para puxar a nossa cena. Beleza? Quadra de liso não entrava a cena, que nós saímos. Então, a pedra certa foi a quadra de terno. Vamos esperar aí. E prestando atenção se nosso parceiro vai jogar a quadra. E um detalhe importante, galera, que eu sempre esqueço de falar. Que também, às vezes, a gameplay é muito rápida. Nosso parceiro não rolou a bomba de quadra. Você faz isso aqui sem pensar. Até porque você saiu o jogo. Uma dica importante. Você não sabe onde está a bomba. Você corta ela. Evita de alguém jogar. Beleza? Então, vamos lá. Liso, meu parceiro, jogou bem. Virou dois ternos. Os dois ternos que ele virou aqui, eu colocaria a cena. E se ele virasse dois lisos também, ele jogaria certíssimo. Ele só não poderia virar se tivesse a bomba de terno fora. Que aí já seria arriscado. Aí aqui, galera. Aí já entrou a quadra que eu falei para vocês. Aí aqui, galera. Eu não botei. Quando eu joguei. Eu passei. Quando eu joguei o terno aqui, eu botei o terno de ais. Ou seja, se eu não botei terno de cena, se não tiver na mão do meu parceiro, ele já tem que deduzir que eu não tenho esse terno de cena na mão. A bomba de quina está aqui. Agora a gente tem que saber onde está essa bomba de quina. Deixa eu ver o duque. Deixa eu ver. Aqui tem duas pedras, cara. A quina vai entrar. Vai entrar o liso. Eu vou arriscar aqui, cara. Vou arriscar aqui. Será que a quina está na mão do meu parceiro? Ele estava na mão do nosso parceiro ainda. Agora o meu parceiro ficou com uma pedra só. Eu vou quebrar aqui porque a cena é dura e ele acabou jogando no terno. Se eu deitasse a bomba de quina aqui, ele jogava no duque, que foi a pedra que ele passou. Então, neste caso aqui, não teria jeito. Ele acabou batendo de qualquer forma. Apenas um ais. Uma quadra, um terno, um duque. Rapaz, se jogar aqui, complicou. Mas não tem problema. Aqui a gente não tem muito o que pensar. Só temos uma quadra e um ais. O ideal é a gente quebrar a pedra que o oponente saiu. O jogo está acirrado. 70 a 71. Meu parceiro passou no liso, meu filho. É complicado. Não teve jeito. Nesse caso aqui, a gente não ia saber qual pedra ele ia passar. Se eu jogar uma das duas esquinas aqui. Deixa eu ver. Ele saiu de quadra. A quadra de liso está na mesa. Eu vou forçar a cena aqui, galera. Infelizmente, não vou rolar essa bomba de liso. Meu parceiro passou. E vou tentar ele fazer forçar dois liso novamente. Vou tentar jogar na malandragem aqui agora. Porque se o oponente vai cair na minha. E se ele conseguir dar um passo no parceiro dele. Se bem que não vai fazer muita diferença. Porque como ele saiu o jogo. Viram só? Como ele saiu o jogo. Já fica mais fácil ele saber onde estão as pedras para ele. Aqui a gente vai rolar a bomba de liso. E eu forcei ele para saber isso aqui. Para saber se ele ia ter esse terno ou o último duque. Aqui a cena é dura. E ele acaba jogando ainda. Porque tem quadra fora. E acabou jogando duque. Então, a chance dele não ter essa cena de quadra ali é grande. Eu vou deitar a bomba. Ele joga qualquer pé da nossa. Botou a quadrinha dele nojenta. Que ele saiu. O meu parceiro deitou a bomba de terno. É, não é possível que esse cara vai ter o último duque na mão. E tem ainda. Ganharam com a quadra que eu falei. A quadrinha nojenta. Eles conseguiram ganhar. É, galera. A gameplay foi essa daí. Gostei. Meu parceiro jogou muito bem. Porque nem sempre também a gente vai ganhar. Então, este foi mais um vídeo da série. Confesso que eu estou gostando muito de estar trazendo esse vídeo para vocês. A princípio ia ser dez vídeos. Mas se vocês gostarem. Eu posso estar prolongando aí. Por mais vinte, mais trinta, mais quarenta. E a gente vai chegar até mil vídeos desse jeito. Beleza? Então, gostaram do vídeo? Não se esqueça, galera. Dá o like. Que isso motiva muito o WP trazer mais gameplay para vocês. Beleza? Até a próxima. Tchau. E fui!